11 horas e 51 minutos e a gente já começa a edição falando de um golpe aplicado no Instagram. Olha só, duas pessoas foram presas em Goiânia depois de enganar vários consumidores que compraram produtos de uma loja virtual e não receberam a mercadoria. Veja na reportagem da Danusa Azevedo. A página na rede social tem milhares de seguidores, fotos bonitas, legendas e comentários bem organizados. Para essas mulheres o perfil não levantou nenhuma suspeita. A página muito bem organizada, com muitos seguidores, comentários positivos e aí por esse motivo eu acreditei que fosse uma página idônea. A Marília foi uma das vítimas de uma organização criminosa que aplicava golpes no Instagram. A página Rosa Mix vende roupas moda praia e exigia o pagamento antecipado, mas não entregava a mercadoria. Foram presos no setor Crimeio Oeste, em Goiânia, Tiago Tavares Pires, de 25 anos, e a noiva dele, Isabela Alcântara Galvão, de 20, os responsáveis pelo perfil. A psicóloga resolveu registrar um boletim de ocorrência e chamou a polícia depois que o vendedor mudou seu comportamento. Inicialmente ele foi até tolerante e educado, posteriormente ele ficou muito agressivo, foi muito rude comigo e por conta dessa irritabilidade dele, eu tomei a decisão de fazer o boletim de ocorrência. Eles tinham uma loja fictícia de confecção. Então, eles ofereciam várias mercadorias, bermudas, roupas de banho e vendiam no atacado via internet para as pessoas. E essas pessoas, né, de boa fé, acreditando ser empresa idônea, ainda fazia, transferia depósito para uma conta de laranja, que a empresa não tinha conta. Então, tinha mais um laranja com a mãe, que era um rapaz e a sua mãe, praticando também essa coaltoria do estelionato. Somente essas três mulheres que estão aqui levaram o golpe em mais de 800 reais. Mas, segundo os policiais militares que fizeram a prisão e o delegado que está atendendo a socorrência, o celular do Tiago, que nas redes sociais se passava por Vitor, não para de tocar. É muita gente querendo comprar a mercadoria que ele dizia vender e muita gente cobrando a entrega do que já havia pago. Com a popularização da internet e o crescimento das vendas online, é preciso também ficar atento para evitar cair neste tipo de golpe. Primeiro, é saber se é uma empresa idônea. No caso aqui, não tinha nada de idônea. E outro, vai aparecer muitas outras vítimas. Só no celular da nossa apreensão tem mais de 10 ligações de depósitos. Então, pode ter certeza que vai existir mais outras inúmeras vítimas.